Maravilhoso, glorioso Ele é digno de todo o amor Exaltado, adorado Os cielos proclaman Su gloria e Su poder Sim, tudo é certo Que vou adorar Mas não é como espero Aún assim vou exaltar Pois minha fé está firmada Não é o que pode fazer Não é sem aquilo que tu és E sempre serás E vai permanecer Maravilhoso é Maravilhoso é Maravilhoso é Ele é um Deus tremendo, imutable e perfecto E tem todo poder Maravilhoso é Maravilhoso é Maravilhoso é Ele é um Deus tremendo, imutable e perfecto E tem todo poder Maravilhoso é Ele é o creador de todo Ele é o punto inicial Em secreto de vida Ele é manastia El Juez do universo Ele é o ser de lo inexplicável Você é a brisa, o vinho, você está sobre o tempo, você é o céu Você é o secretário de todos, você é o salvador do mundo Você é o rei sem substituto, você é o primeiro e absoluto Você é a causa e o causador Você é o que luta em meu favor, você é maravilhoso, você é meu Senhor Nos limitamos a falar só de ti, pois não somos nada Mas você, você é o Deus que sana, você é o Deus que dá vida Você é o Deus que mata, mas também resucita Você é o Deus que juzga, o Deus que aboca, o Deus que examina ao creyente Mas ao final o aprueba Você é o Deus que vai, que trae, que vem, que tem, que luta, que ajuda, que o cautiverio vira Você é o Deus dessa igreja E ninguém pode com quem é seu, você é o grande do universo E eu, eu não sou, você é, não posso, você pode, você pode, não faz, você faz, eu estou, você é o forte, eu sou nada É o segredo que a igreja vence as batalhas O general de guerra, o rei que sempre impera O poder maior que comanda esta terra É glorioso, é maravilhoso 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 é Maravilhoso é Maravilhoso é É un dios cemento imutable e perfecto E tem todo poder Maravilhoso é Maravilhoso é Maravilhoso é É un dios cemento imutable e perfecto E tem todo poder Maravilhoso é Maravilhoso 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 é Maravilhoso é Amém.